E aí galera, beleza? Sidney Santos mais uma vez com vocês. Hoje a gente vai falar sobre abastecimento da empilhadeira, né? Como funciona o abastecimento da empilhadeira? Como que funciona? Então a gente vai falar sobre isso. Se você tiver interesse ou curiosidade e quiser entender melhor, fique comigo no final do vídeo aí que eu prometo esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas a esse assunto. Beleza? Tamo junto? Bem, antes de mais nada, como sempre, agradecer você que tá sempre comigo no canal, você que comenta, você que compartilha meus vídeos. Muito obrigado aí. O intuito do canal todo mundo sabe, né? Que é ajudar o próximo. Ajudar você aí que é iniciante nessa área de operação de empilhadeira, nessa área de logística, né? Ou você é iniciante ou experiente. A gente poder trocar informações, trocar ideias, sempre é bom e agrega conhecimento pra gente. Beleza? Tamo junto? Então é isso aí. Então a gente vai falar sobre o abastecimento de empilhadeira. Hoje a gente não vai focar nada de periculosidade, insalubridade, mas não vai entrar muito nessa polêmica e o vídeo de hoje não é esse foco, tá? É mais pra explicar mesmo como que a empilhadeira é abastecida, como que funciona, beleza? Então é isso aí. Olha, pra começar, a empilhadeira, né? Que todo mundo sabe que é um veículo automotor, né? Um veículo autopropelido, né? Que é utilizado pra transporte e movimentação de materiais, que ela é dotada de gás, outros dispositivos de sustentação de carga, né? Então a empilhadeira é isso, é um equipamento, né? Então quanto ao abastecimento da empilhadeira, existe vários tipos de combustível, vamos dizer assim, várias fontes de alimentação. A empilhadeira pode ser elétrica, ela pode ser a gasolina, ela pode ser a diesel, ela pode ser a álcool ou também a GNV, né? Tem também que é o gás, tem GNV e tem o GLP. Então ela pode ser vários tipos de combustível. O Snorlux normalmente tem mais, né? Assim, na grande maioria das empilhadeiras, o combustível que é mais abastecido das empilhadeiras são o gás, né? O GLP, que é o gás que é feito de petróleo. Então, ou a maioria das empilhadeiras vai ser a gás ou elétrica, né? Mas, se tem empilhadeira que ela é a gás, você pode colocar ali uma gasolina que ela vai trabalhar do mesmo jeito, beleza? Então, assim, a maioria das empilhadeiras vai ser elétrica ou a gás. E a gás aqui é o que nos interessa. A empilhadeira a gás é fácil, vai ter sempre um cilindro aqui de gás, né? Um cilindro aqui, você vai olhar aqui em cima do contrapeso, você vai olhar um cilindro de gás. Como é abastecido esse botijão? Como que é feito? Existem duas maneiras, existem dois tipos de cilindro. O primeiro cilindro é o P20, P20 normal. Esse é o cilindro que você consegue trocar ele. O operador de empilhadeira tem que tirar igual o nosso gás de cozinha da nossa casa. Tem que abrir aqui as presídias, aqui, tirar o gás, né? O gás vazio. E pegar outro cheio e colocar aqui, engatar. Essa é uma troca normal que ele faz no cilindro P20. Então, o gás ele vai para um cantinho ali da empresa e tal. Então, aí vem uma empresa de fora, né? Essas empresas de gás, consulta, gás, ultragás, enfim. Vem de fora, leva o cilindro vazio, os vasilhames, né? E troca pelo cheio, né? A empresa, lógico, faz o pagamento ali todo. Então, é assim que é feito. A empresa ali, às vezes, já manda, compra 10, botijão, 20, independente da demanda ali. Já deixa um estoque ali, para a hora que acabar o gás, o operador de empilhadeira possa trocar. Então, o primeiro tipo de botijão de gás, do cilindro, é esse. É o P20. Então, o operador tem que tirar o cilindro daqui e fazer essa troca. Não tem outro jeito. Depois, o outro tipo de cilindro também é o P20. Só que ele é acrescentado um I ali, para diferenciar. Então, é o P20I. Esse I, ele diferencia o quê? O tipo de cilindro é o mesmo. O tamanho, né? O 20 quilos, enfim, é o mesmo cilindro. Porém, aqui vai ter um manômetro. Esse manômetro, né? A válvula aqui de enchimento, ela não vai ter. De enchimento lá na central. Ela vai ter uma outra válvula, que é enchida pelo pit stop. E um manômetro, que você vai conseguir perceber, que é a hora que o gás está acabando ou não. Então, normalmente vai ser assim. O P20I, ele vai ter um manômetro. E esse, não precisa de um operador tirar o cilindro aqui. Ele tirar para fazer a substituição. Dentro da própria empresa, vai ter ali uma central de enchimento do cilindro. Então, o operador de empilhadeira, ele vai até ali a área demarcada, que ele tem que colocar a empilhadeira. E o operador, na maioria das vezes, não vai ser o operador. Vai ser uma outra pessoa, que vai poder conectar ali e fazer o enchimento. Tem a central ali do pit stop, que é um, como que eu vou dizer? É como se fosse ali um poço de combustível dentro da empresa. Então, ali já demora mais de meses para uma empresa vir e encher aquele tanque de gás ali. E dura ali dois meses, não sei quanto tempo dura, dependendo da atividade da empresa. E ali é feito o enchimento ali na empresa. Então, o operador coloca ali, aí conecta ali a mangueira de enchimento e faz o enchimento. Então, são esses dois tipos de cilindro. Beleza? Então, é dessa forma que é abastecida a empilhadeira a gás. Ou a troca, a substituição, ou o cilindro P20I que você enche na própria empresa. Então, é isso. Beleza? Só queria deixar claro para você que não conhece, não sabe como que funciona o abastecimento da empilhadeira. É esse jeito. Fechou? Tamo junto? Então, no próximo vídeo a gente vai falar mais detalhes. Aí a gente já vai entrar um pouco mais de pitstop. Vai falar algumas regras que existem. Então, espero você no próximo vídeo. Falou, rapaziada. Tamo junto. Sidney Santos. É nóis. Uhuhuhu. Uhuhuhu. Uhuhuhu.